Namoro reprovado Vamos dar um tempo até quando Tu perdeu credibilidade Vacilou na tua responsabilidade Gerar pra mim Minha passagem pra mágica Viveu do meu flash, virou celebridade Esqueceu de nós na primeira oportunidade Vacilou e caiu na infidelidade Eu te ligava, tu nem atendia E a tua busca, tu nem saia, deviava chamada Mentia Dizendo que tava com a amiga, era tudo mentira Tu tava na via, vivendo sua vida Curtindo solteira, beijando de língua Esqueceu o compromisso, virando vadia Esqueceu o compromisso, virando vadia Passou de boa, não guardei rancor Foi tudo perdoado, vou encontrar outro amor Voltei pros vícios pra ver se esqueço O paraíso que virou inferno Lamentando a dor, lamentando o tempo Dinheiro investido nesse movimento Tô saindo e leso desse amor intenso Tô saindo e leso desse amor intenso Vão encontrar um novo amor E vê se esqueço Que sem você não dá pra viver Tô melhor sem você Tô melhor sem você Namoro reprovado Vamos dar um tempo, até quando? Tu perdeu credibilidade Vacilou na tua responsabilidade Era pra mim, minha passagem pra mais Vível do meu flash, virou celebridade Esqueceu de nós na primeira oportunidade Vacilou e caiu na infidelidade Passou de boa, não guardei rancor Foi tudo perdoado, vou encontrar outro amor Voltei pros vícios pra ver se esqueço O paraíso que virou inferno Namoro reprovado Vamos dar um tempo, até quando? Tu perdeu credibilidade Vacilou na tua responsabilidade Era pra mim, minha passagem pra mais Vível do meu flash, virou celebridade Esqueceu de nós na primeira oportunidade Vacilou e caiu na infidelidade